tá aqui o pacotezinho do cartão né, do QCD, vem dizendo aqui na caixa que vem aberto pela Anatel ó, vem aberto pela Anatel, aqui a caixa, pelo menos tá bonitinha a caixa ainda né, bora tá aqui, olha se ela baixa aqui, bora, sai, sai, Gabriel segura aqui, essa caixa aqui, ó, caixazinha dura, é, tá bem inteirazinha a caixa, tá filmando, tá né, pelo menos a caixa tá bem embaladinha, tá só um pouquinho bem feio, deixa eu ver isso aqui, vem essas coisas aqui né, vou lá, abri aqui, é, é que não chafudaram muito não, pesadinho, vou botar aqui em cima, deixa eu ver uma coisa aqui, aqui pra vir uns negocizinhos, um botãozinho, será que a gente perdeu esse botãozinho, deixa eu ver esse aqui, que é o parregador né, o que eu tô vendo aqui é o, os pinuzinhos, esses pinuzinhos estão aqui, deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver o drone, deixa eu botar aqui em cima, aqui é um antimofo, isso aqui, aqui é um tarregador, o que é isso? a gente não, a gente não usa a gente bofo, pera aí, é que é uma do espaguete, aqui é um cabozinho, deixa eu ver esse aqui, ó, aqui é aquelas bichinhas, os direcionais aqui ó, o pinuzinho aqui, uma chavezinha, aqui ó, é um tipo C, e aquele mais normalzinho né, e tipo C também, e aquele baís antigozinho, é, foi de bola, aqui embaixo vem um, um manual, uns adesivos, deixa eu botar aí, é, tá bom, o estilé, é, é,